E fala galera, beleza? Jotinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal 10 vídeos aqui pra vocês, uma nova série aqui no canal que é a Corrida Maluca Onde vai ter muita coisa louca, mano, vai ter batalhas entre youtubers, entre cantores Entre várias coisas aqui no canal, então vocês já podem comentar aí Tal pessoa versus tal pessoa, deixar o like, ainda bem que é muito importante Ó, se você já deixou seu like, comenta a hashtag like Se você curte a Dani Russo ou a MC Miranda, comenta aí qual a gente que curte, fechou? Então se você gosta da Dani Russo, comenta a hashtag Dani Russo Ou se você gosta da MC Mirella, comenta a hashtag MC Mirella, fechou? E também, mano, se você for novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho que é muito importante Segue no meu Instagram que tá aqui na tela e tá na descrição junto com as minhas outras redes sociais Que é muito importante vocês seguirem lá E galera, o que é que vai rolar nessa série, mano? Vai rolar uma corrida Mas antes, vocês querem aquele salve, que eu sempre dou um salve pra vocês lá nos comentários Comenta a hashtag salve aí também, fechou? E é muito importante vocês estarem comentando porque o YouTube vai mandar vídeo pra vocês Toda vez que sair um vídeo aqui no canal, vocês vão achar que é um inscrito ativo Então vamos bater também no momento de 500 likes nesse vídeo pra me trazer mais gente dessa série, fechou? Bom, galera, o que é essa série? Vai ser uma corrida entre personagens aí que vocês escolherem, tá? Dessa vez vai ser a Dani Russo, que sou eu, tá? Eu tô representando a Dani Russo, tá? Meninas, tudo bom? Versus a MC Mirella, que é o Sr. Teus E aí, galera, aqui é o Sr. Teus E bom, galera, basicamente a gente vai ter o quê? Vai ter essa pista aí que vocês estão vendo agora E bom, pessoal? A gente vai cumprir toda essa pista aqui com os nossos carros Mas o Teus escolheu dele, ele vai com a Ferrari e eu vou com essa Mercedes aqui, tá? Ó, Teus, se você enroscar em algum lugar, então você pega o carro aí, tá? Na mão pra você pegar esse pau na outra Aí a gente vai ter quatro voltas, a gente vai pra lá Volta Aí vem e volta pra cá E volta pra lá Até completar quatro voltas E aí vai ver que vai ser o vencedor, fechou? Fechou, fechou, fechou Comenta aí quem vocês acham que vai ganhar Vocês acham que a Dani Russo vai ganhar? Comenta aí Dani Russo vai ganhar Se vocês acham que a MC Mirella vai ganhar Eu acho que eu vou ganhar, né, mano? Mas você sabe Não, push a crush, push a crush Beleza, então Deixa eu subir aqui no meu carrinho E aí, mano Style, tá ligado? Eu tô aqui, eu tô aqui Você tá pronto? Eu tô pronto Tá mesmo? Vamos lá Três, dois, um E valendo Vai Deus, acelera Ele ficou lá atrás Um, um, ó Primeira volta Já tô indo Eita Eita Ó, ó, ó Tem que cobrir a pista Eu fazer direto Mano, isso aqui é muito ruim Eu me perdi a pista Ai, meu carro bugou Já tô botando Você tá botando já aqui, ó Sério? Mano Meu Deus, eu foguei aqui, eu juro Foguei Eu vou dar Já tá na segunda volta Eu tô botando a terceira aqui Ó, mas você tem que cobrir a pista certinho, né, véi? Você tá voando aí, ó Ai, pera Mano, ó, como é Mano, ele tá Você tem que ir devagar, véi Cogar um assim, ó Não pode ir, parceiro Você não tava sempre a pista, ó W, você vai ter que correr começando Tem que ir devagar, véi Tem que ir pela pista Ele tá passando pela pista aí Tá roubando Tá roubando Fala mesmo Tá roubando Fala mesmo Eita Eita Ó, já completei a minha Volta Vou pra segunda, hein, ó Segunda volta Eita Filma Tá na segunda, né, também Tá na segunda Mano Eu poguei Meu carro tá voando Mas também é a mesma coisa aqui Pera, 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 pera Boa Já tô de volta Já tô de volta Você foi outro carro É, meu Deus Quando você enroscar Você faz isso Eita Mano Isso aqui é muito louco Ai, eu tô Eu caí fora Pera, pera Sai do carro de novo Meu Deus do céu A gente é bem bom piloto, hein, véi É, aqui, ó Eu estou indo passageirado Ai, meu Deus do céu Tá, beleza Você tá atrás de mim ainda Eu espero que seja Né Você tá atrás de mim Beleza Mano O cara, tipo, sai voando Ele chegou do outro lado Não, ele chegou do outro lado Tá ligado Nem passa na coisa Ai, meu Deus do céu Tá atrás Tá, ó Terceira volta agora Terceira volta Ai, eu sou muito Ele vai quebrar Ai Eu cheguei Eu tô tomando Eu buguei Ai, meu Deus do céu Tá aí pra você Já tá aqui Ele pegou pro carro, mano Beleza Ai, eu buguei Mano, eu tô mais bugado Que os bugs Da linha da vida Mano, o cara vai ganhar E-mail Na real Se mata aí, véi Tá aqui De vezinho Aqui Só nos esqueminhas Aqui, ó É Beleza Aqui eu sou Eu sou ceninha É, beleza Eu sou ceninha Eu acho que você é Sem Mirela Mas beleza É, não Suave Tipo assim Colora em nós Tá ligado Que a Mercedes passou Eee Ai Descontrolei Passa direto Passa direto aí Ó Eee 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 Peraí Uuuh Peraí Peraí Meu Deus do céu Buguei de novo Mano, tá ligado De carro Spawnar Mano Pera Deus Não sei quem é Já Mano Não pode ganhar Ai Eu entrei na fase Errada do carro Pera Mano Ainda é muito piloto Na real E galera Vocês podem fazer Mapa Pra gente fazer As corridas Aqui Então se você for Assim Construir Eita O cara ali Eu já cheguei aqui Já tô voltando Ó Agora é a última coisa É É a última coisa Tô aqui Vem Opa Seguro você ali Eu acho que Eu acho que Eu vou ganhar Não vai não Vai não Ó Ô Na moral Espera aí Vamos botar 5 voltas Essa aí Porque tipo 4 tá muito pouco Vai 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 5 5 6 6 voltas Pronto 6 Eu tô chegando Eu nunca peguei A minha aqui no carro Eu não peguei Manha nenhuma Você é o Barry Allen The Flash The Flash Mano Eu não peguei Manha nenhuma Aqui Mas beleza Eu tô no F5 Tá ligado Porque tipo Eu vejo Ai Eu tô no Primeira pessoa Primeira Terceira Como é Quando eu Com perto Uma volta Eu perco o carro Tipo O pessoal Deve estar vendo Um vídeo Meu Deus do céu Esses caras Quando tiram Habilitação Na vida real Coitado De quem tiver na frente É Você ia dizer Que no ano Próximo ano É Ano que vem Na real Teus Dá uma reduzida Aí Vai reduzida Na real Que é time Danie Russo Freia Eu não sei nem Freia Mas freia É no S Freia no S Tô chegando Mano Paiu Paiu Tô chegando Outra passagem Aí Outra passagem Por fora Opa Opa Tô voltando Autorvata Não É a quarta Agora Então Até a 6 A gente tava na terceira Jamanta O cara não sabe nem contar É tá Eu tô chegando Já na outra Ih Ai E agora Já tô indo pra aqui Ai Eu buguei Eu buguei Já tô indo pra aqui Tá a volta Queria falar Não Mas quem vai ganhar Sou eu Ai Ai O meu carro Tá Ai Reduz Reduz Mano É muito Tipo Ele vai muito rápido Tá ligado O carro É muito rápido O carro É muito impossível De controlar esse carro Tipo Estão Estão Soltando fogos Tipo No meio do vídeo É pra você deixar o like Escudiu o like Não sei se vocês escutaram No vídeo Mas beleza Mas não é isso que eu tenho Ai Deus Reduz Reduz o que? Eita É É Agora Como faz curva Ai Pera Ai Entrei Pronto Passa aí Mais uma volta A última volta Já tô hein Já tô na última Já tô na última Ai eu tô indo pra fora Tá mas eu tô comprando o mapa Ai meu Deus Passa aí Eu botei Eu botei pra não ter parada Não Eu buguei Ai eu também Vou voltar pra não ter parada Pera Eu buguei muito Véi Buguei demais Ai aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Ai meu Deus Eu vou ganhar Eu vou ganhar Mano eu sou muito bom isso aqui Eu vou treinar Eu vou ganhar Eu ganhei Nossa senhora Mano Mano Que louco Na real Realmente É corrida maluca Olha a quantidade de ferra Pera aí Vamos contar a quantidade de carro Que a gente perdeu Pera aí Você 1, 2, 3, 4, 5 Deixa eu ver Bora ver Que teve mais azar aqui Meu Deus Mano Ganhou né Claro Eu só tenho que ganhar Mano Eu sou muito bom 1, 2, 3, 4 Então Você foi 5 Até agora que eu contei 6 5 Mano Mano Aqui mesmo 6, 7 8 8 carros Você foi E eu Foi 1, 2, 3, 4 Mano 5 6 7 7 7 8 9 9 10 Não Aquilo que eu contei Já contei Mano 10 carros Que eu perdi 10 Eu só quero 10 carros Tá ligado Tipo 10 O carro O carro não pegou Um caminhão Ali não O carro da Fulminha Ele pegou Mas beleza Beleza Bom galera Esse foi o vídeo Mano A Donny Russo Ganhou a nossa Corrida maluca Comenta pessoas Pra me trazer Nos próximos vídeos Que é muito importante Fechou Deixa seu like Se você não deixou ainda Comenta se você não comentou ainda Segue lá no meu Instagram Que tá aí na tela Ele também tá na descrição Se você não segue ainda Segue lá Que é muito importante A gente tá chegando A mil seguidores lá no Instagram Lá eu posto várias coisas Todos os dias Todas as horas Várias stories Várias fotos Pra vocês conferirem Então comenta lá Vão lá Então é nóis Fechou Essa cara é linda aí Todo dia no Instagram Olha Mas aí Valeu Valeu E Fui